Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo. E eu falei, moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar um pouquinho sobre o eFootball 2025. Vamos falar aqui com vocês sobre a nova versão do eFootball. Vamos dizer que é o complemento adicional, a atualização adicional relacionada ao lançamento do jogo, né, cara? Ficaram algumas coisas pendentes ainda que a Konami não colocou no lançamento e vai colocar nessa primeira atualização do jogo, né, que saiu apenas um mês, né, basicamente após o lançamento. E já vai chegar aí nos próximos dias, eu vou falar um pouquinho sobre ela no vídeo de hoje. Então lembrando, desde o começo clica no gostei aqui abaixo, tá, cara? Deixa o seu like que ajuda demais aí na divulgação do vídeo. Também não esqueça de se inscrever no canal. Inscreve no canal porque aqui, como vocês sabem, eu trago pra vocês toda a cobertura de todos os grandes lançamentos, todos os conteúdos aí de FC, de futbol. Então você vai acompanhar aqui e vamos que vamos, né, cara? Vamos falar um pouquinho sobre essa nova grande atualização. Só lembrando também, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, aqui na descrição estarão os links pra você garantir a versão mais recente do PES 2025 do Gogos, pra você que joga no PC, pra você que joga nos consoles Option File, pra você que quer jogar Master League com os times de 2025, sempre sendo atualizado, com todas as faces, muitos narradores, dá uma olhada aqui na descrição que vale muito a pena, tá, cara? E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o eFootball 2025, porque, como vocês sabem, no último mês ele foi lançado oficialmente, né, cara? Na verdade, até que a galera curtiu pra caramba, caiu no gosto da maioria da galera que jogava a versão anterior. É claro, de fato, é aquilo que a gente já esperava, não surpreendeu, mas também não decepcionou, creio eu que grande parte do público. Porém, muitas coisas ainda ficaram pendentes de chegarem, né? E eu tinha falado pra vocês, eu acho que logo quando o jogo foi lançado que sairia essa atualização, em que a Konami aproveitaria pra lançar mais uma versão, dá pra se dizer que mais um update relacionado ao que não pôde ser incluído, ou não teve tempo, ou realmente conteúdos que ainda não tinham sido lançados, ou que eles não conseguiram acesso ao contrato, para colocar o lançamento do jogo. E essa será a atualização que irá sair no próximo dia 10 de outubro. Dia 10 de outubro vai sair a versão 4.1 relacionado ao eFootball com alguns conteúdos. Mas é claro, como eu falo pra vocês, não será, não dá pra se dizer que será uma atualização. Eu garanto mais como uma versão adicional ao lançamento do jogo. Ou seja, é um update relacionado ao lançamento. Porque a atualização, como vocês sabem, coloca parcialmente, né, cara? Porque os últimos, você sabe o que tem acontecido. Mas, normalmente, coloca algumas faces, normalmente coloca alguns conteúdos na jogabilidade, coloca conteúdos adicionais, né, cara? Adicionais, coisas que eles produzem após o lançamento. Aí essas atualizações, teoricamente, vêm com esses conteúdos. Porém, essa atualização não será dessa forma. Será uma atualização adicional ao lançamento. Sim, a nova versão é relacionada ao lançamento. Coisas que não puderam ser colocadas. Foi dito-se pelo Renan Galvani que será feita alterações, pequenas modificações nos goleiros. Cara, os goleiros estão bizarros, hein, mano? No lançamento, eu achei que os goleiros estão péssimos, né, no jogo. Tanto jogando offline quanto online, eu achei os goleiros muito fracos, né, mano? Os goleiros não chegam... Pode ser a bola vai no canto, meu amigo. Pode ser a 1 ou a 100 por hora que eles não defendem. E aparentemente isso está, sim, tirando a paciência da rapaziada. Está tirando o sono da galera. E a galera está tirando o sono da Konami por conta disso, né? Porque os goleiros não estão nem um pouco precisos nesse lançamento de Football 2025. Foi dito, sim, por ele que a Konami vai aproveitar esse update para fazer essas modificações no goleiro. E, quem sabe, dar uma melhorada. É o esperado, né, rapaziada? Dar essas modificações no goleiro. Quanto à jogabilidade, aparentemente todo o restante correu como um planejado. Então, não foi dito até então que teremos modificações na jogabilidade. Eu esperava que tivesse, porque, como você sabe, sempre que o jogo é lançado, a Konami faz muitas alterações. Ou a EA também faz muitas alterações. E a galera vai soltando os feedbacks, né, cara? Falando que gostou daquilo, que não gostou disso. E a Konami aproveita esses feedbacks para fazer as devidas alterações. Só que, aparentemente, o que realmente está deixando a galera satisfeita é quanto aos goleiros. Então, isso sim, eles vão mexer bastante. Porém, outros pontos eu acho que eles irão manter porque, aparentemente, agradou-se a maior parte da rapaziada. E outros conteúdos também que chegarão é, assim, os novos uniformes, né, das ligas que estão licenciadas. Já que as equipes já estão presentes, a Konami vai aproveitar para colocar os novos uniformes. Muitos uniformes que não foram atualizados e terceiros uniformes também que foram lançados e não estão no jogo ainda. Então, esses terceiros uniformes, principalmente das equipes que são parceiras, serão colocados no próximo dia 10 com esta atualização. E também a tendência a que, além de chegar esses uniformes, é claro, pelo que eu vi ali, pelo que eu pude jogar do Brasileirão, os primeiros e os segundos uniformes já estão certinhos, né, cara? Eu não vi nenhuma equipe que tivesse com o uniforme antigo. Porém, não vi nenhuma equipe do Brasileirão com o terceiro uniforme. Então, talvez chegue algum desses uniformes do Brasileirão, é claro, das equipes europeias, como o Barcelona. Não sei se tem, na verdade, eu não cheguei a ver. Mas, se não tiver, obviamente, eles devem colocar, sim, principalmente das equipes europeias. Talvez tenha um ou outro do Campeonato Brasileiro. E também, é claro, acompanhado de tudo isso, a chegada da AFC Champions League. A AFC Champions League, você sabe, é com o torneio asiático lá, a Champions asiática. E a Konami não tem direito a mais a Libertadores, não tem direito mais a Champions League, perdeu todos os licenciamentos. Porém, a AFC Champions League foi a que ficou. E tá aí até então, e aparentemente deve chegar nessa nova versão, a AFC Champions League. Não sei se a galera utiliza muito. Talvez, com a ascensão dessas equipes árabes. E as equipes, é claro, do Oriente Médio. Talvez tenha aumentado o público que joga em outros países, essa liga. E a Konami achou por interessante renová-la com ela. Em renovar com ela. E foi renovado e estará chegando sim, possivelmente, já nessa próxima atualização. Outros conteúdos não devem chegar. Quanto a faces, estádios. Isso basicamente não deve aparecer, tá rapaziada? Será mais esses conteúdos adicionais pós-lançamento. Deixa aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Aqui na descrição também dá uma olhada nos pets, que eu já falei pra vocês, já vale muito a pena lá. Dá uma garantida aí que com certeza você vai se divertir demais. Fiquem por aqui, até a próxima e falou! Tchau! 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 Tchau!